Oi gente, hoje eu vim aqui nesse vídeo pra falar pra vocês umas perguntas que vocês fizeram nos comentários dos vídeos em relação a viagem e tudo mais. Vamos lá, a primeira coisa que vocês perguntaram é da pousada, que pousada que eu tô? Eu tô numa pousada que chama Toca das Águas, eu vou deixar o link do site deles aqui na descrição, aí vocês podem ver, etc. A pousada não tem assim coisa de lazer, só tem um espaço lá embaixo que é de criança assim pra elas brincarem e mais não tem piscina, não tem nada assim de lazer. É mais pra você dormir à noite e durante o dia passear pela cidade ou ir pro parque. De manhã tem café da manhã, mas não tem janta nem almoço. Mas aqui da rua tem vários restaurantes, então é só você escolher o que você quiser comer e vai lá e come. Tem lanche, comida, pizza. Aqui na pousada de manhã eles vendem ingresso pro parque. E outra coisa que vocês perguntaram é quanto custa o ingresso. Isso aí varia da temporada que você vem, né? Mas esses dias que eu fui eu paguei R$56 a inteira, porque eu não tô estudando, então eu não posso pagar meia. A outra coisa que vocês perguntaram eu achei meio engraçado porque tá escrito no título do vídeo e tá escrito no blog. É o lugar que eu tô, tipo, o nome do parque é Termas dos Laranjais e fica em Olimpia, no interior de São Paulo. É tipo umas 5, 6 horas de viagem de carro do centro de São Paulo, tá certo isso? Do centro de São Paulo até aqui. Tem aeroporto em Rio Preto, então de São Paulo até Rio Preto, de avião é uns 40 minutos e de Rio Preto até aqui é uma hora. Mas sei lá, é mais fácil de vir de carro mesmo que é mais barato. Outra coisa que me perguntaram é qual câmera que eu tô usando, porque ela é a prova d'água. É uma Canon Powershot D30, a D30 não vende no Brasil, a D20 vende, mas eu queria a melhor que tivesse. Estão fazendo gracinha ali atrás. Mas eu queria a melhor que tivesse, então o patrão da minha tia foi viajar pros Estados Unidos, aí eu pedi pra ele trazer essa daí pra mim. Então é uma Canon D30, é 25 metros a prova d'água e 2 metros a prova de queda. E a imagem é muito boa, grave com o HD, recomendo ela pra todo mundo, muito boa mesmo. E a última coisa que perguntaram é das músicas que eu usei nos vídeos dos vlogs, que são remixes. Então tipo, é só você pesquisar no YouTube, remix, ou então mashup, e pronto, você vai achar vários. Eu no caso usei do Dianos, por exemplo, vai, tem DJs que pegam uns hits do ano inteiro e fazem um mashup, então foi isso que eu usei. Eu não usei só o Pop Dantology, tá bom? Eu usei mais de 5 ou 6 remixes que eu peguei por aí, então eu vou deixar aqui na descrição pra vocês fazerem download. E sim, eu consegui monetizar os vídeos, porque é remix e também eles mudaram algumas coisas, então o YouTube não reconheceu. Bom, então foi isso, eu espero ter tirado algumas dúvidas de vocês. Eu podia responder nos comentários, mas são vários comentários iguais, então eu achei mais fácil fazer um vídeo logo. E é isso, eu espero que vocês tenham gostado e que eu tenha ajudado vocês. E eu queria dar um recado que no dia 24 de janeiro desse mês, né, lógico. Não, no mês que vem. 24 de janeiro? Então, eu vou pra Beach Park. Eu vou pro Beach Park lá em Fortaleza. E aí eu vou ficar do dia 24 até o dia 31. Então se você mora em Fortaleza, talvez você consiga me ver. E aí eu vou gravar vídeos lá, vídeos também lá. E em Fortaleza, lá, o Beach Park é muito mais legal que o Termas, então eu vou fazer vários vídeos legais. Aqui foi. Também existe, gente. Então em Beach Park, lá, é muito mais legal que aqui. Vou gravar vários vídeos legais. E é isso. Tchau, até o próximo vídeo, barra vlog, sei lá. Uma alimentação, alimentação saudável, dá, dá. Acabou ainda.